E adeus estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. E adeus estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua, companheirinha da lua. E adeus estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Amor, as libertas Céfico da madrugada Grândula da evoca em terra Luar de Vila Morena Lúsculos em Cusquebrada Trago um amigo comigo E o sorriso de bonança Vou levá-lo para mim Ao levar a boa esperança Trago-lhe uma amiga a Tietchan Lá vai eu Outra de eu souber Na noite escura Sobre o teu sorriso Dei cantar Vou vir a cantar Nas alturas Trovas e cantigas Que se te rolar Trovas e cantigas Que se te rolar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu fui à terra, pra, pra, meu bem, o meu vestido, meu bem, pra, meu bem, o meu vestido, meu bem. O que eu vi lá mais bravo, o que eu vi lá mais bravo, pra, meu bem, foi um assinho coelho, pra, meu bem, foi um assinho coelho. Música Tchau. 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 Não percas tempo e o vento, é o meu amigo também. Não percas tempo e o vento, é o meu amigo também. Tchau. Tchau. E anda lutando no mar com talento, é a missão das minhas vãs, meu amor. Eu me enviei de morrar com o tempo. Tchau.